Antes, bem-vindos a mais uma aula de história. No capítulo de hoje temos a Revolução Russa. Em 1917, explodiu na Russa uma revolução que instituiu o primeiro Estado Socialista da história e fez emergir ideias que impactaram vários países do mundo. Então, no início do século XX, nós vamos ter essa revolução, a Revolução Vermelha, liderada por Vladimir Lenin. Então, temos aqui uma imagem da época da Revolução, operário do metrô de 1937. Ainda a Rússia subiu o regime comunista, socialista. E esse que é um imenso país. Vamos entender, então, os antecedentes, o declínio e crise do Império Russo. Vamos lembrar que a Rússia, durante a Primeira Guerra Mundial, era um império, um gigantesco império. Talvez o maior império territorial do planeta. E nós sabemos que, com o fim da Primeira Guerra Mundial, três gigantescos impérios se fragmentaram, deixaram de existir. O Império Otomano, o Império Alemão e esse aqui, o Império Russo. A Rússia, ainda um país com 175 milhões de pessoas, muitas delas vivendo, aí abaixo da pobreza. Um país com imensas desigualdades sociais. Apenas duas classes favorecidas. A classe aristocrática da nobreza russa e da igreja, os membros da igreja ortodoxa da Rússia. E aí, tinha um domínio aí do Kizar, né? Kizar é o título do imperador romano, né? Kizar, Nicolau II, era o imperador romano aí do período da Revolução Russo. Então, você tem aqui a extensão máxima do Império Russo, no ano de 1900. Um gigantesco território. E nós temos o governo dos Kizáres. O Império Russo, porém, mantinha o Kizarismo, apesar dos outros países europeus já estarem instituídos em democracias, né? Democracias liberais. A Rússia ainda era uma monarquia absolutista, em pleno início do século XX. Veja só. Então, você vai ter a igreja cristã ortodoxa russa, a mais importante organização religiosa do Império Russo, e a nobreza russa, né? Então, você tem também a base de apoio político da monarquia absolutista russa, um setor de camponeses proprietários de terra, os kulaks. Então, nós vamos ter a sociedade russa, uma sociedade multiétnica, né? Rússia composta por vários grupos étnicos, e aqui você tem um museu em São Petersburgo, na Rússia, né? Prédios históricos, prédios significativos. Então, a economia russa ainda era, a economia, a sociedade russa ainda era essencialmente agrária, cerca de 80% da população morava no campo, e era constituída, em sua maioria, por camponeses pobres, né? Vivendo aí na miséria. E aí você tem, então, a partir das primeiras décadas do século XX, a industrialização na Rússia, do Império Russo, é capital estrangeiro, né? Capital belga, capital francês, que vão investir nas primeiras indústrias da Rússia e nas principais cidades da Rússia, as principais cidades russa, ou seja, Moscou, São Petersburgo, Odesa, Kiev, essas cidades, aproximadamente 13 milhões de pessoas, né? Aí é o local onde vai se instalar as primeiras indústrias na Rússia. E quem é que opera a indústria? É o operariado, né? O operariado é uma classe que vai se formar na Rússia, e aí você tem a origem do Partido Socialista. Fortes ideias de Karl Marx vão influenciar a formação dos sindicatos e dos operários ali na Rússia. Então você tem aí a origem do Partido Operário Social Democrata Russo. Então você tem aí a formação desse partido que vai passar a intervir diretamente na política russa. Então você tem, a partir daí, a formação de dois grupos políticos, ideológicos, duas facções partidárias. Você tem os Mensheviks, termo que significa minoria, que defendia que o melhor caminho para conquistar o poder era o estabelecimento de alianças políticas entre trabalhadores e a burguesia liberal, então uma política de aliança de trabalhadores com a burguesia. Isso era defendido pelos Mensheviks. E você tinha os Bolcheviks, termo que significa maioria. Eles eram mais radicais, defendiam a conquista do poder pelos trabalhadores de forma imediata, sem fazer alianças, de forma revolucionária, tomando o poder dos liberais. A formação, então, desses dois grupos, nós vamos ter a primeira etapa, a primeira fase da Revolução Russa, em 1904, 1905, a primeira fase, nessa fase aí, já de alguns conflitos internos na Rússia. Você vai ter também o exército russo lutando contra o Japão, na guerra da Rússia contra o Japão. A Rússia vai sofrer uma derrota vergonhosa, né? Isso vai agravar as dificuldades econômicas do Império, vai também abalar a moral do Kizar. E você tem a Revolução de 1905, com um episódio chamado de Domingo Sangrento, né? Ocorreu em janeiro de 1905, quando uma manifestação pacífica se dirigia diante do Palácio de Nicolau II em São Petersburgo, chamado Palácio de Inverno. Então, esses manifestantes foram recebidos a bala pela guarda imperial, o que ficou chamado, conhecido como Domingo Sangrento. Temos também outro episódio muito conhecido, inclusive virou filme, a Revolta do Encoraçado Polterquim. Ocorreu em julho de 1905, na cidade portuária de Odês, é um dos marinheiros da tripulação do Encoraçado Polterquim, se rebelou contra os comandantes, né? Em razão das péssimas condições, os maus tratos, né? Péssima alimentação que recebiam os marinheiros. Então, você tem aí, aqui um cartaz, né? Que faz uma alusão a esse momento. E você tem, a partir daí, reformas liberais. Nicolau II vai tentar agradar a população, estabelecendo algumas reformas que não serão satisfatórias, né? Então, ele convoca a Duma, Duma é o parlamento russo. E alguns grupos políticos ficaram satisfeitos, mas a grande massa, a população que passava fome, desemprego, desigualdade social, não vai ficar satisfeita. Então, você tem, para piorar toda a situação, a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Se a coisa estava ruim, com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, virou caos, né? Situação de fome, agora morte. Muitos soldados sendo enviados para os campos de batalha na Primeira Guerra, despreparados, com péssimas armas, armas ultrapassadas, soldados passando, passando fome e vão ser massacrados, né? Então, você tem aqui a fotografia de prisioneiros russos durante a Primeira Guerra Mundial, né? Sendo feitos prisioneiros pelo exército alemão. A situação ficou precária. De cerca de 13 milhões de soldados russos enviados ao combate, mais de 3 milhões já haviam sido morridos, enquanto outros 2 milhões feridos tiveram de deixar a guerra. A situação muito triste e na qual a população russa vai se revoltar com tudo isso. Então, começa aí o processo revolucionário. Do fim do quizarismo à supremacia bolchevique. Então, com toda a situação de miséria, fome, não acesso à terra, porque a terra pertencia à igreja russa e pertencia aos liberais. Então, você tem aí, em 1917, o conjunto das forças políticas de oposição, quais eram essas forças? Socialistas, liberais, burgueses, depuseram o quizarro Nicolau II. E aí, assume o poder os liberais. Aí, começa então o governo dos liberais, liderado por Alexandre Kerensky, um liberal. E aí, você vai ter então agora a guerra civil na Rússia. Então, você tem a luta de duas forças agora. A Revolução Branca, conhecida também como Revolução Liberal Burguesa, liderada pelos liberais russos. E a classe aristocrática russa, com apoio da igreja russa. E você tem a Revolução Vermelha, conhecida também como Revolução Comunista, liderada pelos comunistas, na frente de todos eles, Vladimir Lenin. A luta do Exército Branco com o Exército Vermelho, você tem aí a guerra civil russa. E aí, você tem um sangrento campo de batalha na Rússia. E aí, você tem a Revolução Liberal, a oposição dos bolcheviques contra os liberais. A pedida, a sugestão, a imposição dos bolcheviques de que a Rússia deveria sair da Primeira Guerra Mundial. Então, Lenin apresenta, em 1917, as famosas teses de abril, na qual ele vai colocar as ideias dele, dos comunistas, que se resume em todo o poder aos sovietes. Sovietes é uma palavra russa que significa conselho. Em cada cidade russa tinha um conselho criada e mantida pelos comunistas. Então, você tem, a partir daí, a Revolução Dita Comunista, né? Os sovietes da Rússia reuniram-se, então, em um congresso e delegaram o poder governamental ao chamado Conselho dos Comissários do Povo, liderado por Lenin. E aí, eles vão ter suas primeiras medidas tomadas, as primeiras medidas tomadas por Lenin. Você tem aqui, em destaque em negrito. Pedido de paz imediata, ou seja, o governo agora comunista vai retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, que era um asseio da população russa. Isso vai ser feito através do tratado Bretz-Topp-Liventov. Aí, o outro é o confisco da propriedade privada. Então, os comunistas vão tomar, principalmente, as empresas estrangeiras. Bancos estrangeiros instalados na Rússia, empresas, indústrias estrangeiras instaladas na Rússia, vão ser confiscadas agora e vão pertencer à estatização, política de estatização da Rússia. A estatização da economia também é uma medida do governo comunista, no qual ele vai controlar o que as empresas iriam produzir, determinar o que as empresas iriam produzir. Então, você tem aí a Guerra Civil, que é a luta do Exército Vermelho, comunista, contra o Exército Branco, liberado, apoiado pela monarquia e por capital internacional, principalmente, países como Inglaterra, França e Japão, que temiam a repercussão das ideias socialistas fora da Rússia. Temiam essa onda vermelha, temia que o comunismo chegasse no resto do mundo. E aí, no comando do Exército Vermelho, tinha a liderança de Leon Trotsky, um intelectual que cria e vai comandar o Exército Vermelho para lutar contra o Exército dos Liberais, o Exército Branco. Vitória do Exército Vermelho. Ok? Então, vou parar por aqui, para não ficar muito extenso o conteúdo longo, e na próxima aula vamos continuar da fundação da União Soviética. Faça bom proveito dessa aula! Faça bom proveito da União Soviética.